As pessoas falam que é difícil dizer o que é o som do Vitor e Léo, rotular o estilo deles. E é difícil mesmo, porque a gente sempre buscou o contrário disso. Eu vejo o Vitor e Léo hoje, nos dias de hoje, como um artista universal, um artista que canta para o mundo. Imagina, dois garotos criados em uma cidade pequenininha, de 9, 10 mil habitantes, chamada Abre Campo, no miolo da zona da Mata Mineira. Imagina o seguinte, dois artistas que estavam cantando em bares há 15 anos. 15 anos. É você? Vitor, é você? Não. Canta aí para o governo, é campeão. O irmão, ele é muito emoção. Eu tenho outro lado de razão. Eu sou um risco no horizonte, assim. Aí o Léo vem e se planta como uma árvore. Entendeu? É, isso é que é a ideia. Ele é, ele é, ele é a vida em mim. Sabe, tipo assim, eu falo da vida e ele me faz viver. Quando você vai em busca de um sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho deles. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. O Vitor e o Léo foram atrás do sonho, cara, ninguém te segura. Obrigado.